A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CHAP lawsuits A CIDADE NO BRASIL Simples O que é isso? O que é 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 isso? Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mikiya. Você está gostando de fazer? Mikiya. Mikiya. O que? O Mikiya. O que você está gostando de fazer? O que você está gostando de fazer? Mikiya. 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 Dakotai. Ok. O que? O que? Cheikh Abdul Hamid. O que? O que? O que você tiver? Vamos lá? Ninguém ouvido aqui ou não? Que vai ser usado? Ok. Olha isso aqui. Aqui aqui. Aqui. Mas a viva nossa vida, o nosso organismo, mas agora tem que pular aqui. Então, nós estamos fazendo isso por cima? Muito bom. Não, não, não. já vamos mais assim a sotaque O cursoullah O curso nacional por Jav93 O curso da Jav93 O curso da Jav93 O curso do Jav93 O curso do curso da Jav93 O chefe está a sair? O que você faria a gente? Neste de mim, você tem que fazer a minha colher? Eu quero servir para a minha colher. Não precisa ser tão bom. Se você for que você tenha alguma coisa, o que você quer fazer. Ok. Amém. 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 Oi, tchau, que ele tem uma sarda? Por isso, os museus saibam com 3. Ah, são 3. Sim. Seus os museus saibam com duas coisas eu, e os museus saibam com 6 vezes, e depois saibam com que a casa se saibam com 3. Se você quer ser, se ela atakuia a sua casa? Sim. Se ela atakuia a sua casa? Conar a Kwanza, ilha deixado de fazer de fazer isso aí, e no ponto de contagem de fazer isso, e no ponto de contagem de fazer isso aí, todos podem ver como melhor de cance de kwanza. Agora, a gente pode tomar um dos andares de para comando um pouco mais. O que você já está falando? Eu quero dizer que você já está conseguindo fazer isso, mas eu sou o que você está fazendo isso. Eu não vou dizer fai. Eu vou dizer que ele já está fazendo isso, mas ele já está fazendo isso. Então, quando você está fazendo isso, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo isso, Eu amo a fengue, eu estou a vida. Maram, eu estou fazendo um salário para oército. Ok, Mandois. Eu estou fazendo um salário para a gente. E o que eu vou fazer aqui. Eu vou ficar lá. Eu vou fazer o né tatame. O que eu vou fazer ali? Amado? Amado e bebê? Ok? Simpecê! Uma mesa pua para a gente, ok? Tá bem? Tuada como aqui, né? Ok, é que tá me linda bem aqui né? É... Nã? Ma sha Allah! Gaspir! 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 Ok! Ok, chefe apelu khamili? Ina kapi? Ina kwa na? Ina kwa na? Ha! Bom, o menino é assim que o de o elemente é minha irmã. O Lá da pipe, o que a onda do e oriza o menino deixa eu ficar com a gente de abançoada. Obrigado. 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 Again, This butter起來, This one is one of my mates, the smell becomes the problem. Due to something that is maldiatish people we've often done. When we stay in Mexico, With theseары are not really hard to see. What are we trying to warn? To sayde sentences we can repeat these words A moja na A Kibiba Jim Manaki moja kwa moja A na A Itakoi mipanyeje Nane atukungushe kwenye ufi Jim Kipi ambati tulisema Tukizingatia wakati wa uandishi Hasa kwenye ili Jim tunayelita Jim Peke Tulisema kuna Jim zanahumangapi Il Tulisema Jim Jim Peke Na Jim niopi ili Jim Kunga Ile Jim ya Kunga Asa kuanzi na Jim Peke Alafu kwa hiyo yin Jim Kunga Kwa hiyo metakobi mipanye rupi Ningini Oke Shefe Ibrahim Rashi Unaweza kutungusha kidogo Kwenye uandishi wa Jim Kusema Jim picha kuzingatia Kwa hiyo 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 um bolaco um 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 A gente tá aqui, a gente tá aqui, né? Aqui, eu tô aqui. Tô, tu consegui, se eu não tomei isso com uma adeca. Ok? A ponta daqui é a quanta? É a missão da minha vida, tá? Estar? 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 Estar. Agora simbame dois. Não. Aqui? Estar. Aqui ela quanta? Estar lá? Estar lá aqui? Estar lá assim? Agora temos um ação. Estar lá lá? Estar lá aí? Segura ação. Eu vou falar com o homestelinho, o que você acha? E aí, o que você acha? E aí? 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 E aí o homestelinho? E aí? 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 A Mestari que você conhece? Vamos lá... A Mestari um... ... é o Rufy ... é o que você fala sobre o Mestari... ... o que é o Mestari? ou o Mestari? Ok... Então? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A gente não consegue ver como é o alimento, mas não consegue ver como é o alimento. Ficou a grisamin. A grisamin. A grisamin. A grisamin. Vamos lá. Tem um soco? Uma tonzinha de igimônia Atenção a mim A igua? É um joan da lei e a quãngua A igua E a igua Mas depois a gente tem um joan Mãe? Aham Um, e eu não vou dar, e eu não vou dar. Aí, eu não vou dar. Eu não vou dar isso, porque eu não vou dar. Eu vou dar. E a entender que eu vou dar. Muita quarta manteca, você vai pegar o seu império? Eu vou pegar o seu império. Ah ok! Eu vou pegar a sua cabeça. Eu vou pegar um império. Ae, tuangalei, kipi ambati, tu saiba jimi na stopi ni mistari, lakini, geta kusindati, siguse mistari wa kilogu nilaftari, sawa? Ok, kipi, seta kutu, kipane hapa, kumangalei mwandishi wa kwanza, kusala keli kwa, paka, ikatukezea jimi kuwa jimi ya namnaiva, alifanyo idei. Ok, Shef Hassan. Ok, ok... iseri mhbqia kapisha hapa yidi kamehijia kwanza irgendwie ese. Kwe kumbe國家 asada kutu ko kwijia hapa ya... Atakiawa, hapa si.. Papisha hapa yidi, sidoii ko ... He kutu iku wogi. Tukatuno wa toko ku wangi hapa. Ok... Bajarayafiqu ja regularia impasoa ku vitsu, Apriki hapa mitiis... Kwa u 내려 luckakan, su Acalaiks, escena p 對啊 ni ishiwa chaki mbuaba na kumbaba. o 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 Nesema, ini alif, ikeekwa alama juwe ya fata. Inasomega kwa sauti gana? Hii, niba. Niba. Hii, niba. Ikeekwa alama juwe ya fata haju. Inasomega kwa sauti gana? Ba. Unamunapunzi na msikia uko. Anasema, anasema, beri. Yeni ya isomwi, beri, inasomwa nini? Ba. Sawa? Sawa. Ikeekwa alama, ini ta. Ikeekwa alama juwe ya fata haju. Inasomega kwa sauti? Taa. Taa. Hii, ni tha. Ikeekwa alama ya fata haju. Inasomega kwa sauti ya? Taa. Taa. Sawa. Nazani ya po, melewa, wanafunzi wangu masomu nilofundisha nyuma ya irabu ya fata haju mishaelewa. Sasa leo, tunaingia moja kwa moja katika irabu. Taa. 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 Aleo, tulengia moja kwa moja katika irabu ambayo ni alama ya kastere. Alame ya Kastra Ikiwe kwa juhu Ikiwe kwa chini ya Erufi Walim Walim Uya hakula ubuyu Hakula ubuyu Waluna hakula ubuyu Nisha katasa kula berasani Sawa 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 Misudia tena kula berasani Ubuyu mutamu Ubuyu mutamu unakula nje Yumbani kwenu unakula Ukishamaliza kundunapuja hati Huku berasani Itabia mbaya kula berasani Sawa Katika somu Somu lakulaki huku mnafundisho Kula berasani ya ifa Sawa Ukiweka I Ni alama ya Kastra Ambayo ikue kwa chini Ya Erufi Kusumeka Erufi iyo Kwa sauti ya i So Sao Sao Saatakan Nazih andi kairu fizinya Gote Nazih andi kairu fizinya Obrigado. 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 Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? 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 O? 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 O?